Wanderberg, meu primo olha, nosso agudão, olha como está, cheio de gasula, está a coisa mais fofa, olha isso aqui, vamos torcer né, está muito bem, se for da vontade de Deus, nós vamos ter uma pequena safra, mas vamos ter, olha só, olha só, todas as carreiras, está assim, repleta de agudão, olha só esse pé aqui, como é que está, luxo, está um luxo, isso aqui é a nossa planta, olha, as carreiras não falham nada, vamos ver o que vai dar, está tudo bem gasulado, que Deus proteja, coisa mais linda, foi bom meu primo, isso aí é o nosso plantio,